Se lhes é tudo, há tréguas ao barbáquim O lugar os cansa, o risco a criança O hoje o avisa, tudo diz que assim O casal em guerra do segundo andar O que fez as preces, estava fora a namorar Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalho, as cartas faltam de roubar Meus dias, armas do arsoca Para celebrar-nos hoje com um dado que se empolga É dia de folga Sem prece de ar e vencível, do science a descrever Vou descer à lua para o trânsito parar O guarda-nos fruta, me afisca na multa Fácil e triste, afaz por não atrapalhar A dona Laura hoje vai ler o jornal Na cozinha está o esposo de avental Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalho, as cartas faltam de roubar Baterias, armas do estômago Para celebrar-nos hoje com um dado que se empolga É dia de folga Folga de ser-se quem se é E de fazer tudo porque tem que ser Folga para ao menos uma vez Vida a ser como a luz a acontecer Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalho, as cartas faltam de roubar Baterias, armas do estômago Para a tristeza de volta e o fado celebrar Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalho, as cartas faltam de roubar Baterias, armas do estômago Para celebrar-nos hoje com um fado que se empolga É dia de folga Hoje é um fado que se empolga No dia de folga No dia de folga Obrigada!